Eu penso que quando um time cai, todo mundo é responsável. Eu não consigo mensurar quem foi mais responsável e quem foi menos responsável. E quando ganha também. Quando o time ganha, todo mundo ajudou. Do roupeiro, do segurança, até o presidente. Todo mundo contribuiu. Então, eu não acho que seja produtivo dizer que fulano é responsável mais ou menos. Porque é um somatório de eventos e de erros que leva a uma situação assim. Você se considera oposição? Porque agora é o seguinte, ninguém mais quer essa situação. O presidente mesmo disse, o Ico trabalhou comigo. O Beto, que é o Alberto Guerra, trabalhou comigo. Se quiser, o Denis Abraão é um midítimo candidato. Agora, os outros não. O Vazinha não trabalhou com o presidente. O Carlos Galia ou o Gustavo Schmit não trabalhou. E se fala em frente de oposição. Reck, eu acho estranho se falar em situação em oposição. Eu sou grêmio. Oposição a quê? Oposição a quê? Eu penso que o Grêmio tem muitas coisas para mudar. Muitas coisas que se cristalizaram e precisam ser modificadas. Eu trabalhei com o presidente Romildo, sim. Trabalhei com o presidente Fabio Koff, 13 e 14. Com o presidente Romildo, 15, 16 e 17. Na gestão do presidente Romildo, eu trabalhei e ganhamos dois títulos grandes. Copa do Brasil, pentacampeão da Copa do Brasil, tricampeão da Libertadores da América. Eu trabalhei com o presidente Romildo numa época vitoriosa. Outros trabalharam numa época que não conseguiram ganhar. E até, se compararem os orçamentos, Reck, o orçamento que eu tinha para contratar não existia perto do que veio depois. E aí as pessoas querem pegar o Odorico e fulano e Beltrinho e jogar tudo dentro do mesmo saco. Não tem essa. Para mim não existe isso de situação em oposição. Eu trabalhei com o presidente Romildo, fui vitorioso com ele e com outras pessoas que trabalharam juntamente na gestão. E outros entraram depois e perderam. Agora, rotular de situação e oposição para igualar todo mundo, eu não penso que eu sou igual aos que vieram depois em termos de gestão e em termos de conquista. O teu maior mérito para tu achar que vai ganhar a eleição e que vai convencer o sócio. Seria o título da Libertadores, a tua maneira de ser, a tua vivência em relação a conduzir bem as coisas, para ter equilíbrio econômico. O meu maior mérito, o que eu ganhei... Foi um dos coordenadores da campanha do presidente Koff, né? Eu participei bastante daquela campanha, eu era candidato junto com ele, estava iniciando praticamente na política do Grêmio. Foi um professor para mim de primeiríssima linha. O presidente Fábio Koff é uma pessoa fantástica. Eu ia para o Olímpico todos os dias e acabei, Reck, me aposentando antecipadamente para poder ir lá ajudar, porque a situação era muito crítica. Então, vivi um tempo com o presidente Fábio Koff e aprendi muito sobre futebol. Mas tu perguntaste sobre qual é a minha vontade de ajudar o Grêmio, Reck, e o meu preparo. O teu principal trunfo. Os títulos que eu ajudei o Grêmio a ganhar, para mim, são valiosíssimos, fazem a história do Grêmio, mas nós temos que pensar no futuro. E eu penso que a principal coisa que eu posso dizer que eu tenho a oferecer ao Grêmio é o meu preparo como administrador, como economista, para ajudar o Grêmio a sair de um labirinto que o Grêmio entrou há anos e que não está conseguindo encontrar a saída. Então, eu vou fazer o Grêmio.